Foi na tarde desta segunda-feira no plenário da Câmara de Vereadores de Pato Branco. Com parceiros que vão estar na Semana do Orçamento, o presidente concedeu coletiva à imprensa. Estamos copiando da cidade de Manaus, um evento que nós buscamos e achamos muito interessante. Reunimos toda a estrutura do Legislativo para esta programação de três dias para que a população de Pato Branco entenda como funciona o orçamento. A Semana do Orçamento vai ser nos dias 5, 6 e 7 de outubro. Na abertura, a implantação de um painel de LED do lado externo da Câmara. É o impostômetro municipal. Nós teremos lá o valor diário do mês e do ano. Um exemplo aqui, no último dia 23, nós arrecadamos num dia 142 mil reais. Foi um dia fraco para a Prefeitura de Pato Branco. No mês, já chegou a 5 milhões e no ano, 347 milhões. É importante que a população saiba quanto nós temos para fazer investimentos e para as despesas diárias da Prefeitura. Na Semana do Orçamento da Câmara de Vereadores de Pato Branco, está também o segundo encontro legislativo da Acansop, a Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná. Teremos aqui em Pato Branco todas as câmaras que fazem parte da Acansop. Em torno de 42 câmaras estarão vindo para cá, com a participação do Gepátria, do Ministério Público, debates sobre a segurança pública. Então, teremos aí três dias de mobilização aqui na cidade de Pato Branco. Sobre emendas impositivas que foram aprovadas em 2017 e passaram a valer desde 2019, o presidente alerta para a necessidade do Executivo atender o que prevê a lei. Nós temos no orçamento 2,2%, isso é dividido nas emendas individuais e de bancada, que dá um valor de 8,8 milhões, onde o vereador pode fazer a indicação. Metade disso na saúde e outra metade em obras, em educação e esporte. Pode ser destinado às entidades e o prefeito, naquele ano do orçamento, tem que aplicar. Senão, ele responde junto ao Tribunal de Contas. Então, a partir de agora, o vereador, ouvindo a população, a sua demanda, pode melhorar lá o local onde o cidadão vive.